Sim, pessoal, vamos começar esse tutorial de maquiagem agora com a pele já pronta, porque hoje teremos muito trabalho. Lorelay Fox vai usar, em vez de sombra, batom para fazer a cor principal do seu olho. Eu quero um olho bem flor, bem vivozinho. E outra coisa, farei um delineado gatinho duplo. O que é um delineado gatinho duplo, Lorelay? É um gato com dois rabos. Basicamente é isso. Eu vou fazer um delineado com dois puxadinhos, que é uma coisa que eu tenho usado, é uma coisa que eu acho ousada, é uma coisa que eu nunca vi as pessoas usando. Provavelmente as pessoas já usaram isso, mas eu nunca vi. E dá um efeito muito legal quando você usa cílios incrivelmente grandes como o meu. Lembrando que você pode ver como é que eu faço todo esse processo da minha pele de contorno e tal em vários outros tutoriais que eu tenho aqui no canal, onde eu explico tudo bonitinho, tudo direitinho, passo a passo e tal. Mas vamos ao que interessa, que é o olho com batom. Lorelay, por que você vai usar um batonzinho para fazer o seu olho? Porque eu quero uma cobertura muito intensa. E porque eu sempre penso assim, se você tem só um produto, o que você vai fazer com isso um produto, né? Dá pra você usar ele no olho, na boca, no blush, dá pra você usar de várias maneiras. E eu tô aqui pra ensinar vocês. E justamente peguei um batom bem popular pra você aí, minha amiga, um batom da Dylos, que é maravilhoso, tem uma cor super intensa. O que eu vou fazer? Cobrir toda a pálpebra, sem pensar em deixar uma linha bonita e tal. Eu vou pintar de qualquer jeito mesmo. Eu começo passando bem na pálpebra móvel. Olha só como é que esse batom daqui é pink, gente. É pink, pink mesmo, tá vendo? Eu acho a cor dele linda e é uma super cobertura que pra você fazer só com a sombra, sem demorar mais isso daqui, em uma passada, você cobriu. Vou subindo aqui um pouco pra cima, em direção aonde vai ser a minha sobrancelha. Sem se preocupar em tá bonitinho, vou só marcando mesmo. Olha só, também é muito importante que seja um batom líquido mate. O que é mate? Não é uma sentença de morte, meu amor, quer dizer que ele não vai brilhar. Ele vai ficar matificado, ou melhor, ele seca, minha filha. Seca no seu olho pra não ficar uma coisa gosmenta na sua cara. Agora eu vou pegar um pincelzinho, dou uma leve batidinha aqui, ó. Tá focando, meninas? Se não tiver, põe óculos. E vou começar a descer aqui embaixo também, que eu quero pink no meu olho todinho. Agora, com o meu próprio dedo, eu vou fazer assim, ó. Degradei, querida. Degradei no batom. Nossa, a hora que eu enfiei meu dedo, eu rezei pra não dar ruim, mas deu certo, gente. Sabe quando você quer pagar de que você sabe, fazer a técnica da maquiagem, e você pensa, ok, essa é a hora que eu tenho que provar que eu sou uma blogueirinha maquiadora. Deu certo, gente, graças a Deus. Mas podia dar errado também, quando você tentar, vai dar errado, viu? Porque deu errado pra mim muitas vezes também, né? Como tudo nessa vida. É errando que a gente, o quê? Desiste. E agora, com o mesmo pincelzinho, eu vou o quê? Consertando aqui, ó. Melhorando essa linha, deixando ela mais retinha. Vou deixar o pincel bem sequinho agora, tirar o excesso do produto, porque eu vou descer com esse rosa aqui, e vou ajudando esse degradê com o meu dedo, dando pequenos toquinhos. Agora você vai sentindo, espera secar bonitinho. Se você quiser, você pode até passar uma sombra no mesmo tom pra dar uma selada nisso, ou melhor, pra você secar isso daí de uma vez. Só que minha promessa era não usar sombra nesse olho. Talvez eu use só uma sombra preta pra dar um... Né? Mas você não precisa também. Você que acompanha meu canal sabe que eu faço minha sobrancelha com delineador em gel preto, o que é uma heresia, segundo as blogueiras, fazer sobrancelha preta, mas... I don't care. Eu gosto, gente. É drag. Você gosta da sua cara do jeito que você faz? Então é o que importa. O povo não tá gostando, o povo quer aprender a gostar, né? Então vamos lá. E a sobrancelha é aquilo. Vai fazendo ela com fé. Primeiro eu faço a parte de baixo da sobrancelha pra ser uma linha guia da minha sobrancelha. E depois eu vou engrossando ela por cima. E no comecinho eu dou uma leve esfumada com uma sombra preta. Agora eu vou usar o mesmo delineador em gel pra começar a cobrir aqui a minha pálpebra pra fazer o gatinho. E vou cobrir só pra pintar mesmo, pra cobrir de preto aqui. Depois eu vou ajeitando, como tudo nessa vida, né? Começa de qualquer jeito e com o tempo você vai arrumando. Peraí, gente. Pausa pra hidratação. Agora um delineador líquido NYX. Vou usar esse daqui que tem um pincelzinho bem fininho pra eu puxar, gente. E agora, seja o que Deus quiser. Puxei um. Olha só. Traço ele bonitinho. Depois preencho. Vou puxar o outro. Faço os contorninhos dele bem definidos. Depois eu preencho ele com mais calma e tal. Tá vendo como fica divertido, diferente? Já parece que está com os cílios ali, ó. Vem até com o efeito sonoro, ó. Vou voltar aos primórdios de Lorelai Fox e delinear embaixo do olho também. Olha, pessoal, que bacana. É importante que esse delineado de baixo esse fiozinho que eu faço não seja reto. Ele também é um pouco pra cima. Isso tudo vai ajudar seu olhar a levantar mais, tá bom? Presta atenção, porque olhar caído é coisa de maconheira e você fez proerde, tá bom? Vou pegar um pigmentinho da Vult que é o meu favorito desde sempre. Gente, vocês sabem que eu só uso isso daqui de preto, né? E vou pegar só a sujeirinha da tampa, sabe? Porque eu sou economista, querido. Tenho isso daqui há três anos esse pigmento, porque eu uso o que suja na tampa. Seja igual eu, tá bom? Assim nunca vai faltar comida na sua casa. E vou levemente sujando embaixo. Tá vendo a diferença que dá de um olho pra outro, ó? Essa sujadinha embaixo. Isso daqui é acabamento. Faz sua make, tem mais qualidade, mais beleza, mais finalização. Tô gostando, gente. Vocês estão gostando? Se você não tá gostando, vai pro canal de outra blogueira. Mentira, gente. Finge que gosta pra me deixar feliz, tá bom? Vamos passar um rimeuzinho. Esse daí não tem segredo. Segredo é não estrague tudo, né? Porque pode ser que você borre sua cara inteira com o rimeu. Já aconteceu de vocês enfiarem um negócio do rimeu dentro do seu olho? Quando a make tava assim, ó, já quase pronta. Pois é, já aconteceu comigo também. Nas gravações do Amor e Sexo, a hora que eu olhei pra minha cara e eu tinha enfiado isso daqui dentro do meu olho, eu falei, Lorelay, você não fez isso, bicha. Bicha, você não fez isso agora. Óbvio que consegui consertar, né? Porque eu comecei a chorar real. Mas a gente é drag queen, não desiste nunca, né? Blushzinho, vou usar o Ombre Blush, que é o que eu sempre uso também. Só pra trazer uma tonalidade de frescor e saúde. Coisas que eu não tenho sem maquiagem, né? E iluminador, eu uso esse pigmentinho da NYX, que vocês já sabem, é o pigmento 07. Concentro em cima do blush, em cima do nariz, ó. Muita gente passa aqui em cima da boca também. Hoje eu vou passar, porque eu quero uma boca menos chamativa, já que o olho já tá super... Você aí na sua casa, trate de passar aqui, tá bom? Na vida real, pra pessoas da vida real, funciona muito mais do que pra drag, eu acho. Porque a drag sobe muito a boca, daí perde essa partinha daqui. Darei uma ajeitadinha no narizinho, só pra dar uma afinadinha maior ainda, pra um nariz mais garotinha. Embaixo e nos cantinhos aqui da boca, onde a boca fecha, tá vendo? Batom, vou usar o meu batom favorito da Bruna Tavares, que é o Victoria, e vou usar junto o batom Plastic Glossy Golden Peach. Nossa Senhora, é quase um hino nacional o nome desse batom. Na verdade, é como se fosse um gloss, um plastic glossy. É babado. Eu poderia usar o mesmo da Dylos, que eu usei, só que ia ser tipo rosa aqui, rosa aqui, não sei, que era um... sei lá. Não quis, gente, desculpa. Então eu vou preencher a minha boca com o batom Victoria da Bruna Tavares. E ó, esse daqui é o formato natural da minha boca, tá vendo? Sem eu aumentar a boca. Eu acho que em cima é muito fino, por isso que eu sempre aumento em cima, porque eu não acho que fica harmônico. Harmonia é o quê? Equilíbrio. Já tá equilibrado, em cima, embaixo e tal. Eu acho que não é assim. Mas eu aumento pouco, tá vendo? Não precisa aumentar muito. E agora por cima, esse plastic glossy, que é babado, gente. Pode aplicar na boca inteira, porque ele é bem transparentinho. Ele só tem um leve brilho dourado de fundo. Vou colocar os cílios, a peruca e tudo mais, e eu já volto. Pra mim, um look bem neon desse jeito precisa de uma produção mais divertida, mais descontraída, um cabelinho mais básico, porque o olho tá super chamando a atenção. E tá vendo como, com os cílios, o delineado duplo, casa, parece que é uma coisa só. Tá vendo, ó? Tá vendo? Pelo menos na minha cabeça funciona. Eu nunca sei qual parte do tutorial só tá funcionando na minha cabeça, ou tá funcionando no vídeo mesmo. Eu espero que funcione, de verdade, na vida real. Eu amei muito, espero ter ajudado vocês a ter ideia do que fazer com o batonzinho. porque eu acho que uma das grandes virtudes da drag queen é oferecer novos usos pra outros materiais. Eu acho que isso é muito legal. Você ressignificar aquilo que você sempre usa. Lembrando que eu sempre aceito sugestões lá no meu Instagram, aqui nos comentários, no meu Twitter também, porque eu viro a madrugada no Twitter, né, gente? Então corre no meu Instagram, já comenta na minha última foto, outros tipos de tutoriais inusitados que vocês gostariam de ver Lorelay fazendo, realizando, ensinando, dando dicas, ou passando vergonha, né? Não sei o que eu faço aqui, na real. Meu nome é Lorelay Fox, e é nessa que eu vou ficar bem garota.